Ok, vamos começar mais uma videoaula. Vamos falar de progressão aritmética, dando sequência, progressão aritmética, P.A. Então vamos para a primeira questão. Primeira questão é os lados de um triângulo são x mais 1, 2x e x² menos 5 e estão em P.A. Nessa ordem, calcule o perímetro. Bom, nessa ordem, então eu sei que o segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Então lá vai. 2x menos x menos 1 é igual a x² menos 5 menos 2x. Então aqui vai ficar x menos 1 é igual a x² menos 2x menos 5. Então vamos ficar menos x² mais x mais 2x menos 1 mais 5 é igual a 0. Menos x² mais 3x mais 4 é igual a 0. Trocando o sinal, porque o A está negativo, é melhor, né? se eu trocar o sinal, aí eu vou ter x² menos 3x menos 4 é igual a 0. O Δ. B² menos 4AC dá 9 mais 16 que vai dar 25. Então x é menos b, mais ou menos raiz de 25 sobre 2. 3 mais 5, 8 por 2 dá 4. 3 menos 5 menos 2 por 2 dá menos 1. x negativo não convém porque é medida, né? Na figura. Então x é 4. Então o primeiro é x mais 1, o segundo é 2x e o terceiro x é o quadrado menos 5. Então vai ser aqui 4 mais 1, 4 vezes 2. E 4 cada 16, 16 menos 5, 11. Então os lados são 5, 8 e 11. Perímetro. Perímetro é a soma dos lados. 5 mais 8, 8 mais 11 dá 24. Então vamos para o segundo. O segundo eu tenho. Encontre o termo geral da PA. Que ela é, a PA é 4, 7 é 7. Então eu já sei que A1 é 4. A razão é o segundo menos o primeiro. 3. Então a fórmula da PA. AN é A1. N menos 1 vezes R. AN é igual a 1. N menos 1 vezes 3. Então AN vai ser 4 mais... Agora 3 vezes N. Menos 3, né? AN é 4 menos 3, 1. 1 mais 3, né? Então vamos para o terceiro. O terceiro que eu tenho, a terceira pergunta é determine determinar o número de termos da PA. Determinar o número de termos da PA. qual é a PA? A PA é menos 3, 1, 5. Pronto. E termina com 113. Então eu tenho que A1 é menos 3. A razão é 1 mais 3, né? A razão é 4. O último termo é 113. Eu quero saber N. Note que a razão é 4 porque é 1 menos menos 3. Eu poderia fazer 5 menos 1, dá no mesmo, né? Então eu tenho que A1 é A1 mais N menos 1 vezes R. O último termo é 113. É igual ao primeiro mais N menos 1 vezes a razão que é 4. Então eu tenho que 113 é menos 3. Agora multiplica. 4N menos 4. 113 é igual a menos 7 mais 4N. O mesmo que 4N é igual a 113, né? Mais 7. Dá 120. N vai ser 120 dividido por 4 que dá 30. Então a PA tem 30 termos. Questão 4. A questão 4 é numa PA o vigésimo termo o vigésimo não numa PA o vigésimo termo é igual a 157. E o primeiro é 5. Qual a razão? então A20 é igual a A1 mais 19R. Quer dizer, 20 é 1 mais 19. Então, 157 que é A20 é igual a A1 que é 5 mais 19R. Eu tenho que 19R mais 5 é igual a 157. 19R vai ser 157 menos 5. 19R é 152. Então a razão é 152 dividido por 19. A razão vai dar 8. Só pediu a razão? Questão 4. Só pediu a razão. Questão 5. A questão 5 eu tenho achar o número de múltiplos de múltiplos de 5 entre 21 e 623. Então está depois do 21. os números múltiplos de 5 são os números divisíveis por 5. São os números terminados em 0 e 5. Depois do 21 o primeiro é o 25. A N que é o último é antes do 623. Então é o 620 porque tem que terminar em 0 e 5. A razão é 5 o múltiplo de 5. O que eu quero saber é o N. Então eu tenho que a N é a 1 mais N menos 1 vezes R a N 620 é igual a 25 N menos 1 vezes 5. Então eu faço que 620 é igual a 25 mais N vezes 5 5N menos 5. 620 é igual a 25 menos 5 é 20. Passar para cá 620 menos 20 é igual a 5N. Isso quer dizer que 5N é igual a 600. 600 dividido por 5 dá 120. Então existe 120 múltiplos de 5 entre 21 e 623. Questão 6. Questão 6 eu tenho numa PA a 10 igual a 130 e a 19 220. Calcule o quarto termo o A4. Então eu tenho uma PA a 10 eu tenho que a 19 eu posso fazer que A19 é igual a 10 mais 9R porque 19 é 10 mais 9 então A19 é 220 é igual a 10 mais 9R isso quer dizer que 9R é 220 menos 130 9R igual a 90 R vai ser 90 dividido por 9 a razão a razão é 10 a razão é 10 eu sei que A10 é A1 mais 9R eu sei quem é A10 não sei A10 é 130 A1 eu não sei ainda 9R 9R é 90 então eu tenho que A1 é 130 menos 90 A1 é 40 bom se eu quero saber o quarto termo A4 é A1 mais 3R então A4 vai ser 40 3R é 10 3R é 10 então dá 70 questão 6 vamos para questão 7 a questão 7 ela diz o que numa PA descrescente de 5 termos de 5 termos né numa PA crescente de 5 termos o último o último e o primeiro são as raízes da equação x ao quadrado menos 12x menos 64 na PA crescente que o último que eu tenho são respectivamente calcule a razão calcule a razão então a PA de 5 termos crescente a PA é essa aqui ó eu tenho o termo do meio x x mais r x mais 2R x menos r x menos 2R 5 termos então eu sei que esse com esse dá a raiz daquilo então vamos para a equação x ao quadrado menos 12x menos 64 igual a 0 aí eu tenho que o delta é 12 ao quadrado 144 mais 4 vezes 64 dá 256 delta dá 400 então x é 12 mais ou menos 20 sobre 2 32 por 2 dá 16 12 menos 20 negativo não serve porque eu quero termo positivo 12 menos menos 20 é menos 8 é menos 4 é isso né bom mas a PA é esse é o primeiro termo e esse é o último né então lá vai eu tenho que x menos 2R é igual a menos 4 e x mais 2R é igual a 16 olha o sistema que bonitinho então eu vou fazer aqui 2x 16 menos 4 12 x é igual a 6 né quando eu botar aqui vai ficar 6 menos 2R igual a menos 4 menos 4 menos 6 menos 2R igual a menos 10 2R igual a 10 R igual a 5 já achei tudo né então agora vamos formar a PA a PA vai ser x menos 2R então 6 menos 10 vamos botar na ordem 1 2 3 4 5 o x é 6 tá no meio né agora 6 menos 5 1 6 menos 1 6 menos 1 6 menos 1 vamos lá x é 6 R é 5 6 menos 5 agora eu tenho aqui 6 menos 5 1 então 6 menos 1 5 né x é 6 menos 2R 2R é 10 6 menos 10 menos 4 agora 6 mais 5 11 11 mais 5 16 pronto tá feito aí pra apriar aqui toda bonitinha 7 vamos para o oitavo 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 aqui é a questão ela diz o que oitavo quantos múltiplos de 7 quantos múltiplos de 7 podemos escrever com 3 algarismos podemos escrever com 3 algarismos então eu tenho que é é depois do 100 né e antes de 1000 e 100 a então vamos lá depois do 100 então eu vou pegar o 100 dividir por 7 pra achar o primeiro pra achar o alvo 1 vezes 7 é 7 para 10 30 por 7 dá 4 sobra 2 então se sobrou 2 para 7 falta 5 então é 105 a 1 porque se eu quero acrescentar 5 aqui vai dar pra dar exato agora vamos achar o 999 né dividido por 7 29 por 7 dá 4 e 7 28 19 por 7 dá 4 dá 4 que é 2 vai ver 7 14 pra 19 5 então eu tenho que diminuir 5 porque é antes daqui então a n é 994 então eu tenho a 1 é 105 a n 994 n eu não sei a razão é 7 então vamos lá a n igual a a 1 mais n menos 1 vezes r vezes r a n 994 é igual a 105 mais n menos 1 vezes 7 então eu vou diminuir aqui né 994 menos 105 5 para 14 9 9 menos 1 8 9 menos 1 8 né 9 5 14 9 então eu tenho aqui 889 é igual a n menos 1 vezes 7 né 7 então eu vou botar esse 7 para dividir ó vai ver 7 dá 1 dá 2 sobre 4 49 dá 7 então vai ficar n menos 1 vezes 7 né igual a 889 o que é que eu fiz n menos 1 é igual a 889 dividido por 7 n menos 1 é igual a 127 então n é igual a 127 mais 1 n igual a 128 então existe 128 números divisível por 7 entre 100 e 1000 oitavo vamos para o nono numa PA numa PA numa PA o sexto termo o sexto termo é 12 e o décimo e o décimo é 26 calcule a razão então vamos lá o sexto termo é 12 o décimo é 26 então eu sei que a10 é igual a a6 mais 4R né 6 e 4 10 então 26 é igual a 12 mais 4R passar o 12 pra cá 26 menos 12 dá 6 menos dá 14 então eu já sei que 4R é igual a 14 R é 14 dividido por 4 7 e meios então calcule a razão tá feito aí vamos para o décimo quantos são os números naturais quantos são os números naturais menores que 98 e divisíveis por 5 então vamos lá o primeiro número é o 5 né que é dividido por 5 o número natural o último número antes de 98 é 95 que o número só é dividido por 5 ele termina em 0 ou 5 a razão é 5 eu quero saber o N AN é A1 N menos 1 vezes R então 95 eu só quero escrever o R né 95 é igual a A1 mais N menos 1 vezes 5 eu passo esse 5 pra cá é igual N menos 1 vezes 5 90 é igual a N menos 1 vezes 5 eu vou dividir esse 90 por 5 N menos 1 vezes 5 igual a 90 N menos 1 é igual a 90 dividido por 5 né dá 18 N é igual a 18 mais 1 N é igual a 19 questão 10 né então vamos para a questão 11 questão 11 num APA de razão 5 num APA de razão 5 A1 é 4 ponto qual a posição de 44 do número 44 qual a posição dele então eu sei que A1 é 4 a razão é 5 N eu não sei eu sei que AN é 44 é o último termo então AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R então eu sei que AN que é o que eu quero 44 é igual a 1 N menos 1 vezes a razão que é 5 44 menos 4 né é igual a N menos 1 vezes 5 40 é igual a N menos 1 vezes 5 então eu tenho que N menos 1 vezes 5 igual a 40 então N menos 1 é igual a 40 dividido por 5 5 está multiplicando N menos 1 igual a 8 N vai ser 8 mais 1 N igual a 9 então posição não na posição né questão 11 vamos para a questão 12 a questão 12 quantos meios aritméticos devemos interpolar inserir colocar entre 100 e 124 para que a razão seja 4 então para que a razão seja 4 então eu tenho que A1 é 100 AN o último 124 a razão é 4 posso saber o N né então eu tenho que AN é igual a 1 N menos 1 vezes R 124 é igual a 100 mais N menos 1 vezes 4 passar para cá vai ficar 124 menos 100 é igual a 4 que multiplica N menos 1 né então aqui dá 24 4 que multiplica N menos 1 eu posso fazer aqui 4 que multiplica N menos 1 é igual a 24 e passa esse 4 dividindo que é mais fácil N menos 1 é igual a 24 dividido por 4 N igual a 6 mais 1 N igual a 7 olha bem quantos meus devemos interpolar 5 por quê? porque o total aqui é 7 mas eu tenho o 100 o 100 que é o primeiro e o 140 então a resposta daqui não é 7 é 5 7 é o total de elementos como eu tenho eu tenho que interpolar então 5 para poder dar o 7 questão 13 a questão 13 eu tenho interpolo 5,5 interpolo 5,5 aritméticos entre 6 e 30 então vamos lá A1 é 6 AN é 30 N é o 1,2,5,7 eu quero a razão aqui eu somo então AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R então AN 30 A1 é 6 N menos 1 é 7 menos 1 é 6 6R então 6 mais 6R igual a 30 6R igual a 30 menos 6 6R igual a 24 R igual a 24 dividido por 4 por 6 dá 4 a razão é 4 então a minha PA vai ser o primeiro é 6 sai acrescentando 6 e 4 10 10 e 4 14 418 422 426 e 430 olha os interpolados aqui os 5 meios já interpolados a questão 14 a questão 14 é interpolando a questão 14 interpolando 9 meios aritméticos 9 meios aritméticos entre 15 e 45 qual será o 6 qual será o A6 então vamos lá 9 entre então A1 é 15 AN 45 N é o que? 9 com 2 é 11 11 tem que descobrir a primeira razão então lá vamos nós AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R 45 é igual a 15 N menos 1 11 menos 1 10 10R 45 menos 15 né? igual a 10R eu tenho que 30 igual a 10R isso implica que R é 30 dividido por 10 que dá 3 a razão é 3 então eu quero A6 o sexto termo é A1 mais 5R né? A6 vai ser A1 eu já sei que é 15 5R 5 vezes 6 15 então 15 com 15 30 então o sexto termo é 30 então questão 15 agora a questão 15 eu tenho ache a soma ache a soma na questão 15 dos múltiplos de 3 dos múltiplos de 3 dos múltiplos de 3 compreendidos entre entre 50 e 300 múltiplos de 3 múltiplos de 3 o primeiro é 51 né? porque 5 e 1 6 é por 3 300 AN é 300 o elemento 300 é por 3 a razão é 3 eu tenho que saber primeiro o número de termos né? então vamos lá AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R 300 é igual a 51 N menos 1 não sei vezes 3 então eu posso fazer 300 menos 51 é igual a N menos 1 vezes 3 aqui vai dar 249 é igual a N menos 1 vezes 3 então N menos 1 vai ser 249 dividido por 3 dá 83 N é igual a 83 mais 1 N igual a 84 eu quero a soma o SN é A1 mais AN vezes N dividido por 2 então SN vai ser A1 51 AN 300 N 84 isso por 2 então SN vai ser 351 vezes 84 por 2 dá 42 né? então vamos fazer 351 vezes 42 2 vezes 1 2 351 né? 2 vezes 5 10 2 vezes 3 6 1 7 4 vezes 1 4 4 vezes 5 20 12 2 14 então 2 4 7 1 4 14 7 742 14 742 pronto feito questão 15 questão 16 agora a questão 16 eu tenho ao efetuar a soma de 50 parcelas da PA a PA é quem? cadê? a PA é 202 202 206 é reticência por distração não foi somada a 35 qual foi a soma? bom, eu tenho que saber a soma e depois tirar a 35 né? então eu sei que A1 é 202 a razão é 206 menos 4 então N é 50 que eu quero ser uma 50 parcela eu vou achar AN que é o último logo AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R AN é igual a 1 mais 49 vezes 4 né? AN é 202 mais 4 vezes 9 36 16 19 202 mais 196 dá 13 vezes 98 AN igual a 398 então eu sei que SN seria A1 mais AN vezes N sobre 2 que vai dar A1 202 mais 398 mais 398 vezes 50 sobre 2 SN vai ser 398 com a 600 vezes 50 sobre 2 né? Dá 300 300 por 300 3 vezes 5 15 com 15 mil mas eu tenho que disso aqui tirar o que eu esqueci A 35 parcela é A1 mais 34 R A35 vai ser A1 202 mais 34 vezes a razão que é 4 A35 vai ser 202 mais 4 vezes 4 16 4 vezes 6 12 e 1 13 A35 vai ser 338 então só eu subtrair 15 mil menos 338 15 mil 338 8 para 10 2 4 para 10 6 4 para 10 6 1 4 1 4 14 162 foi a soma que eu encontrei porque eu tive que tirar a parcela 35 que eu esqueci então agora vamos para a questão 17 a questão 17 me diz o que quantos são os múltiplos os múltiplos de 8 entre 100 e 1000 quantos são os múltiplos de 8 entre 100 e 1000 então A1 eu vou dividir 100 por 8 o que faltar dá 1 sobra 2 dá 2 vezes 8 16 sobra 4 então eu aumentando 4 vai ficar 104 que dá para dividir por 8 exato então o A1 é 104 o pequeno eu aumento o grandão eu diminuo 100 ou 1000 para dividir por 8 dá 1 sobra 2 20 dá 2 sobra 4 40 por 8 dá 5 então 1000 deu exato a N é 1000 se faltar você tirar então a razão é 8 eu quero saber o N o N né então A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R A N 1000 é igual a 104 mais N menos 1 vezes 8 eu vou fazer 1000 menos 104 logo 4 para 10 6 1 para 10 9 2 para 10 8 então eu tenho que 896 é igual a N menos 1 vezes 8 então é o mesmo que N menos 1 vezes 8 ser igual a 296 então N menos 1 é 896 dividido por 8 N menos 1 vai ser isso aqui dividido por 8 dá 112 então N é igual a 112 mais 1 N é igual a 113 então lá vamos 17 113 questão 18 a questão 18 eu tenho numa PA A2 mais A6 é 20 e A4 mais A9 igual a 35 determine A1 e R então eu tenho que A2 é A1 mais R A6 A1 mais 5R quando eu somar aqui eu vou ter 2 A1 mais 6R igual a 20 né A2 mais A6 eu tenho que A4 é A1 mais 3R A9 A1 mais 8R quando eu somar aqui eu vou ter 2 A1 mais 11R igual a 35 eu noto que tem 2 A1 nos dois o que é que eu faço eu escrevo a segunda equação e troco o sinal da primeira menos 2 A1 pode cortar menos 20 agora eu tenho que trocar todos os sinais 11 menos 6 5 35 menos 20 15 então R é 15 por 5 por 5 dá 3 a razão é 3 eu volto para aqui substituo aqui 2 A1 mais 6 vezes 3 porque a razão é 3 2 A1 mais 18 igual a 20 2 A1 é 20 menos 18 A1 vai ser 2 dividido por 2 aqui o A1 é 1 a razão é 3 questão 18 então questão 19 a questão 19 eu tenho numa PA esse aqui já foi feito calcule a soma a soma dos 50 termos calcule a soma dos 50 termos da PA 2 e 6 então eu sei que A1 é 2 a razão 6 menos 2 é 4 N é 50 eu tenho que saber o último termo dessa conta AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R 50 é igual a 1 N menos 1 49 vezes 4 50 50 50 não aqui AN não sei se estou viajando AN é que é 2 é que é A1 mais 4 e 9 36 16 3 e 19 dá 198 AN né agora sim S e N é A1 mais AN vezes N sobre 2 que vai dar A1 2 AN 198 N 50 sobre 2 então S e N vai ser 198 com 2 dá 200 dividido por 2 dá 100 100 vezes 50 né 5 mil 19 tem mais algum esse já foi feito bom vamos ficando por aqui até a nossa próxima videoaula tchau